Oi pessoal do canal OnSafari, estamos aqui para mais um programa no nosso canal aqui do YouTube. Eu estou aqui de novo com a Lilia, a Lilia é bióloga e coordenadora de campo aqui do projeto OnSafari no Refúgio Ecológico Caimã. E na semana passada a gente falou sobre a esperança, que a esperança a gente pode definir como a grande mãe do projeto aqui. A gente já acompanha duas crias delas, quatro oncinhas que já estão praticamente na idade adulta. E hoje a gente vai falar de uma das filhas dela que é a natureza. A natureza é uma das primeiras onças a nascer o projeto e que a gente efetivamente acompanha desde o nascimento dela. O que você pode contar para o pessoal sobre a natureza? Então, a natureza ela nos aceitou muito bem porque a mãe, a esperança já mostrava para a filha que nós não éramos uma ameaça. Então desde muito novinha ela aceitou a gente muito bem. Houveram momentos em que a gente teve inclusive que afastar um pouco com o carro porque ela era super curiosa e queria chegar um pouquinho mais perto sempre. Então a gente, no momento certo, a gente afasta o carro e mostra que não é para ela chegar tão perto. Então ela é super curiosa. A partir de agora que ela tem a cria dela, ela tem dois filhotes, ela perdeu essa característica de curiosidade e está um pouco mais zelosa para cuidar dos filhotes dela. E o legal é que ela está agindo da mesma forma que a esperança agiu quando ela era criança. Ela entende que nós estamos lá, ela compreende e mostra para os filhotes que tudo bem nós estarmos lá observando eles. É legal a gente ter esse avistamento, vocês estão vendo a imagem aí da natureza com os dois filhotes dela. E os filhotes no começo estavam bem arredios, né? Sim, porque o carro para eles é uma nave espacial, eles saem de uma toca, começam a aprender tudo de novo e de repente vê um carro amarelo todo pintado ou verde, todo camuflado. Eles acham estranho a princípio. E o legal é registrar esse comportamento porque quando a gente chegava os filhotes corriam e a mãe, a natureza permanecia. E sempre que a mãe permanecia, os filhotes olhavam com aquela cara de arredios, né? Mas entendiam que, ok, se a minha mãe continua lá, tudo bem eu ir para lá. Então aos pouquinhos eles vinham também. Então a gente está nessa fase que eu acho que é uma das mais delicadas, que é dessa transição de filhotinho para subadulto e começar a fazer com que eles entendam que nós não somos uma ameaça. E aos pouquinhos a gente está evoluindo muito, assim, o primeiro avistamento desses filhotes foi super, eles foram super arredios. Hoje em dia eles já não correm, eles já não trotam, eles vão caminhando para longe, mas o ritmo mudou. E eles sempre retornam quando eles vêm, olham para a mãe e veem que a mãe permanece. É isso que é o importante, se a mãe está tranquila, eventualmente eles vão se acostumar com a gente e a gente sempre tem uma preocupação grande da distância que a gente está deles, tendo certeza que eles estão confortáveis. E para a gente é muito melhor ficar mais longe, se for o caso, do que invadir o espaço deles e sempre respeitando a vontade dos bichos, lembrando que eles têm sempre a opção de entrar no mato e sumir e a gente não vê. Então é isso aí, a gente falou hoje aqui da natureza, filhote da esperança e uma das primeiras onças a nascer aqui no Projeto Onsafari. Obrigado Lili e até semana que vem pessoal. Obrigada.